O SEBRAE está mudando a vida dos microempreendedores individuais com o SuperMEI. Além de aprender a cuidar da gestão, os cursos me ajudaram a melhorar meus produtos, conseguir mais clientes e vender mais. E eu ainda consegui crédito a juros zero. O SuperMEI tem muitos cursos e um deles vai servir para você. Para quem está desempregado e quer empreender, é uma ótima oportunidade. O SEBRAE salvou o nosso negócio! Inscreva-se você também no SuperMEI do SEBRAE. Para dar certo, não tem segredo, tem SEBRAE.